Esse dia chuvoso de frio É aí que o vazio da tua ausência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente É o que você também sente Não há ser humano que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça E não há nada que eu faça pra explicar o pranto Eu já vi que só tá começando Se eu já vivia, chorei mais de uma vez Imagina daqui a um mês Foi daqui a um mês Jogado, bebendo pra entender o que você fez comigo O pouco que você fez, o coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumi Não é conhecimento, coisa do destino Quando tiver com outra e tiver sorrido Vai viver o seu passado Você perdeu o jogado Perdendo pra entender o que você fez comigo O copo de cerveja, o coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumi Não é quando o incidência ou coisa do destino Quando tiver com outra e tiver sorrido Vai viver o seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu, perdeu, perdeu O cara errado